Confira os contemplados no Super Minas Cap do último domingo! Ana Maria de Guaxupé ganhou uma Honda Pop! Helene de Varginha, Davi de Guaxupé, Sanderson de São Sebastião do Paraíso e Antônio de Cambuí dividiram uma Honda Fã! Giovani de Campo Belo levou uma Honda Start! Jaci de Campo Gerais e Pedro de Paraguaçu dividiram Chevrolet Onix! E Natália Keiko de Andradas ganhou 100 mil reais! E mais 30 felizardos ganharam mil reais cada no Gira Minas! Parabéns a todos! Super Minas Cap, realizando sonhos! Parabéns a todos!